Dos 168 bilhões de reais que foram emprestados de 2008 até junho deste ano, 57% foram destinados a Petrobras e Eletrobras e mais 10 grupos privados, sendo que apenas dois frigoríficos obtiveram empréstimos da ordem de R$ 16 bilhões, o JBS e o Marfrig, R$ 3,5 bilhões ao JBS, dos irmãos Batista, para a aquisição de um frigorífico nos Estados Unidos da América do Norte. Portanto, nós estamos assistindo à invasão de recursos públicos, recursos do Brasil para a terra do Tio Sam, recursos de trabalhadores brasileiros para o caixa de grandes empresários norte-americanos. Há exemplo do que ocorre com esses empréstimos através das grandes empreiteiras do Brasil para Venezuela, Bolívia, Equador, Peru, Angola, etc.